Bom Raimundo, na pista do irmão Flávio, Flávio e Jé fizeram uma parceria agora com ele. Aí tá a PC cortando aí, o Benjamim, o gerente geral, o GGPQD, não é não, o gerente geral aí da máquina? É a galera mandando aí, é o processo do lugarinho pra uma Amazônia brasileira. Olha, uma pista muito grande aí, é o barraco do irmão Flávio, logo em cima do outro lado ali, do lado de lá assim, do nosso barraco. É a procura do ouro na Amazônia brasileira, aqui tá o operador do PC operando aí pra fazer terminar a pista deles aí. Ele já foi trabalhado, aqui agora, pista grande, os abençoar que ele tudo saia pra eles aí. É isso aí galera, nosso canal aí é na área da aviação garimpeira, na Amazônia, os garimpos da Amazônia brasileira. E aqui está aí, o processo do garimpo. Falou, não deixa eu deixar seu lado pro nosso canal lá não, César Augusto Milhôme. Falou galera, um abraço!